Pessoal, eu preciso da ajuda de todos vocês. O menino MCRCK precisa bater mil inscritos em seu canal no YouTube, para poder lançar a música dele. Eu já escutei e preciso dizer que está incrível. Todos os meus primos portugues adoraram. Venha-se inscrever antes do vídeo começar. Link na descrição do vídeo. Selo CRS de aprovação. Muito obrigado e Feliz Natal para vocês, seus putos. Eles também compram seu inventário ou então fazem upgrade nas suas skins velhas. A BlackStore é uma das pioneiras de venda de skins aqui no Brasil. Eles aceitam todos os métodos de pagamento e entrando no site vocês vão ver a variedade de skins que tem. E se não tiver aquela skin que você está procurando, você pode encomendar através do Facebook ou pelo WhatsApp. Para ter um desconto maior ainda e pagar mais barato, entra pelo link na descrição e usa o pão CSR. Bem? Não falha? Pimba! Baza! Bora! Meu amigo! Eu não sei sobre as coisas da zona. Nada meio. O Shiver acho que vai reconhecer a minha voz. Eu não tenho certeza, velho. O Pitbull da Detona ali. Caralho. Que isso? Estou contigo, irmão. Estou chegando. Pimba! Hum, machucou, hein? Hum, machucou, hein? Opa. Aqui, olha esse pixel. O cara desce escadinha olhando... Ai, que flash boa! Bem. Não falha. Pimba! Pimba! Rua. Rua. Isso aqui é boa, velho. Minha carninha aqui. Enquanto eu for morto, eu vou comer. Ah, mano. Ainda dei no peito do cara. Um pouquinho mais pra cima na era HS. Tem um flash pra você, Vick, se quiser. Ligação subindo, Vick. Bunguei pra você meio. Três e quatro. Vou dominar aqui, Shiver. Boa. Onde? Eu tô... Os dois lá. Os dois, os dois. Eu tô meado. Tá tranquilo. Fica na B. Fica na B. Tá meado. É, fica na B você. Ele pode voltar pelo... Ah, você volta aqui, desculpa. Você volta aqui. Tá meado, eu acho que fez 90. Tá bom. Ele pode dar a volta a liga, cuidado. Tá aqui, meio. Pegou a C4. Já me viu, já me viu. Hum, ceguinho. Mais uma ligação aí, Vick. Agua, água, água. Nossa, achei que meu time tava avançado. E aí, Gregorio, boa, moleque. Top 1, não é? Gregorio não é top 1, não é? Não é? Tomo junto, valeu aí pelo resub. Passou a rua, parece. Sobe pela B. Luminário A, já. Não, não, não. Ah, então mantém. Tinha balão. Como que o Padilha faz isso em mim, Padilha? Porra. Porra. Tem uns vídeos antigaços com ele, mano. Tipo, antes dele criar o canal dele... Quer dizer, antes dele realmente começar a postar nesse estilo. Porque antes ele editava só o FKS. Ah, é C4. Fazia uma edição Dorgas, mano. Eu até editou uns vídeos pra mim, mano. Aí ele falava, mano, eu tenho a ideia de criar meu próprio canal. Meu próprio conteúdo. Que boa. E aí ele... Deu certo, velho. Vou smocar a semente. Deixa eu ver ali. Sapão, tá, tá, tá. Vamos lotovar ainda. Tem tempo, relaxa. Boa. Aí ele falou, mano, meu sonho é fazer meu conteúdo, velho. Do jeito que eu gosto. Vou parar de editar. E ele... Eu lembro disso, velho. Eu tinha um grupo, eu, ele e mais um moleque editava também Dorgas. Mano, estourado. Não smoca, não smoca. Eu vou fazer a minha aqui. Puta que pariu. Me fodeu. Dois... Ó, um ligação e um água. Tirei a cara aqui, Vicky. Tem ligação. Cuidado. Eu posso mirar daqui, ó. Nice. Sem vida. Só recuo, se quiser. E afundo. Banheiro. Tava com medo disso, velho. O que que é suporte que se fazia? Fundo. 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 Rua passando, correndo. Fundo. Me dando o ar, já. Ligação atrasada. Fundo. Fundo. Liga. Fr강. Vem. Fundo. Pazza. O CCR é você, mano? Sou eu, velho. Posso ir no perfil? Pode ser essa conta aqui mesmo? Pode. Suar, valeu. Sou seu fã, mano. É nóis, né? Qualquer coisa é verde, fala uma coisa. Fala tipo, fugas vão em foda. Quem? Fugas vão em foda. Puxou, puxou esse mente, ó. O Guzmão é foda? Mano, você é o CCR? Depois do Mano falar... Depois do Mano falar, ele... Meu Deus, não me dão no CCR, eu só calo, velho. Oh, não, você... Você é a K, velho? Assina depois aí, Cezinha. Porra, tô supremo nessa porra aqui. Assina, velho. Como é que você é a K? Ah, tá. Cezinha, Cezinha. Ah, tá. Em 2017, peguei a sua assinatura na BGS. Hoje eu tenho o pad enquadrado no meu quarto. 2018, né? Ixi, 2018. Ligação, ligação, tem AWP. Tem AWP e ligação aqui. Faz a perfeitinha aí, faz a perfeitinha. Eu morro e se mata, vai. Lindo. Vaza. Nossa, caiu água, caiu água. Vamos, sapão, junto? Pegou a C4. Deve estar subindo o A, velho. Achei que ele foi pro lado de ele. Boa, Cezinha. Baza. Tem um liga, meio comendo. Tô chegando, ajudando. Que susto, viado. Tá, 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 recuei. Nice. Caralho, mano, que susto da porra. Meu Deus, bala. Nice, mano. Que gringos. Tá atrapalhando esse bagulho. Só vai, mano. Ninguém, meio. Fundo, fundo. Boa, 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 boa. Ai, ai, sim, bala. Calma, vou matar antes de plantar. Caralho, matou atrás da parede. Tô, tô sem dele. Se liga. Vem comigo, liga aqui. Vou abrir a porta rápido ali. Se tiver uma flash, taca a flash reta na minha smoke. Já tem flash. Merda. Mais um. Varando, varando. X3, vantagem é nosso. Só finalizar B mesmo. Mais um sapão, sapão. Maravilha. Caralho. O fogo foi plantado Perigo Ainda, abre sapão se quiser Faz um pistolete no chão mesmo 9 pistolas Bora Liga na foto Deixa eu ver Caralho Ai rapaziada Ha Cê é louco Lindos, lindos Saiu pra caralho Frangas Pézinho Abriu Cimento Sim, sim, tô nas costas dele Hum Meu Deus velho, o que eu faço? Tchau 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 Fua, 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 guys. Banheira, 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 banheira. Banheira, minhada. Perigo, velho. Meu amigo, o que eu faço da minha vida? Fazer um negócio aqui. Banho com menos 98. Tem dois de cheira, dois de cheira. Um menos 98 de cheira sozinho. Meu amigo, vamo embora. Matou menos 98 ou não? Não, não, não. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Galera, vou fazer um negócio aqui, ó. Ah, ele fez também. Caramba, ele fez também. Ele fez também. Ele fez. Caralho, velho. Que loucura. Eles viram isso, velho. Pode desmocar lixeira? Faz aí. Ah, é caminhão, caminhão. Vamos encostar no caminhão. Nossa, banquei nas costas de vocês. Pega, pega, pega o caminhão, tá sem bala. Bora. MC posita na área. Meu amigo. Que pose, porra. Não se pose, não. Tentar pegar o Alp e meio aqui. Toda hora ele tá na placa sozinho. Vem. Depois do meio. Nada. Pra avançar cimento. Ninguém liga. Banheiro, banheiro, banheiro. Pega, 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 pega. Peguei. Peguei esse gol. Peguei esse gol. Peguei o Alp. Nice. Tem liga, liga, galera. Liga a costa, acho. Eu sei, eu sei, eu sei. Nem do bom. Peguei. Boa, Shiver. Tem um fundo, não tem? Fundo, Shivers. Fundo. Matou, matou. É isso. Planta pra rua. Aaaaaaay! MC pose na área, porra. Caralho, mano. A bala tá teleguiada, velho. GUSB. Crava sapão que ele vai vir na tua mira, velho. Nossa, então vai ser comigo mesmo. Vai lá, mano. Hahaha. Não tem erro, velho. Fazer H.I. na liga aqui. Tem liga, tem liga. Peguei? Celo, hein. Pegou, não. Hahaha. Oh. Uh, errei, puta. Peguei. Peguei os três. Boa, caralho. Boa, caralho. Não posso, velho. Preciso jogar solo essa aqui. Sei lá, sei lá. Mas se nós... Se nós trombar aí, é nóis, velho. Ensina lá, velho. Valeu, valeu. Deixa eu ver essa foto aí, que eu não vi direito. Tamo junto. Do miauzinho. Caralho, miauzinho, velho. Miauzinho. Miauzinho, velho. Japinha. Hahaha. Aí, ó. Cheever. Miauzinho. Só... Só os cria. Deixa o like aí, rapaziada. Tamo perto do global, hein. Nossa, mas tá com... Ah, foi o... Foi o Gusby. Foi o Gusby que tá puxando a raga aqui. Salve aí. Gusby, cheever. Salve também pro Fenetic. Pro Mano lá. Todo mundo. Tamo junto. Tchau, tchau.